Só com Poli! A diversão da Poli em alto mar! O iate vira uma ilha tropical E ela é a chama pra um passeio legal Uhul! Tem até óculos de sol Todas curtem um dia ensolarado No iate da Poli ninguém fica parado Esse lugar é muito animado! Dois em um! Melhote iate todos! Só com Poli! Iate Festa Tropical da Poli Tem mais no site! Poli é no hotel! A gente cria, você imagina! A gente cria, você imagina!